E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TecSmart, galera. No vídeo de hoje a gente vai tirar outras dúvidas aqui de vocês sobre o Redmi Note 8, certo? Eu já fiz o primeiro vídeo, então se você não assistiu o primeiro vídeo, mano, depois desse vídeo aqui, dá uma passadinha lá, vê lá as outras dúvidas que a galera teve aqui desse aparelho. Muita gente perguntou, cara, eu fiquei impressionado, tanto de gente e tanto de dúvida, tantas dúvidas que tem sobre esse aparelho aqui, cara, é incrível demais. Porque geralmente a gente que é criador de conteúdo, posta um vídeo, faz uma análise ou algo do tipo, mas não sabe quais são todas as dúvidas de vocês. Então sempre eu vou trazer um vídeo, assim, sobre esse aqui no sofá da minha casa, respondendo perguntas de vocês, que é muito top e é muito bom, mano. Então se você gosta desse tipo de vídeo, mano, deixa aí o like, inscreve-se no canal, cara. Vamos bater a meta aí do canal, que é chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Acho que a gente consegue, então tamo junto, é nóis, beleza, rapaziada? E vamos aqui pra primeira pergunta, a primeira pergunta, a pergunta bombástica mesmo, literalmente. Vamos aqui pra primeira pessoa, Dark Sun Corporation CTD perguntou, tem chance de explodir? Mano, já utilizei esse aparelho aqui na tomada, carregando, no caso, na tomada carregando, jogando Free Fire, editando vídeo, cara, ele não explodiu. Então até o momento, acho que não tem chance de explodir, vocês podem ver aqui o bonitão, o Redmi Note 8. Eu acho que não tem chance de explodir, mas eu não sei qual vai ser o seu uso, pode ser que exploda também, não sei. Beleza? Então eu vou pegar aqui as melhores perguntas de vocês em relação a esse vídeo, pra ficar um vídeo bem interativo, então, salve Dark Sun, valeu pela pergunta, mano. Então até o momento meu não explodiu, tranquilo? Vamos ver aqui outra pergunta bem bacana, bem legal, é da Adila Vieira. Ela perguntou se tá valendo a pena comprar o Redmi Note 8, porque ela tá com medo de ter retenção de tela. Se pode ter alguma possibilidade de ter retenção de tela nesse aparelho. Eu acho que, por enquanto, o meu não teve esse tipo de retenção de tela, não teve esse problema. Eu vou trazer um vídeo aqui no Redmi Note 8, como evitar retenção de tela, então pode ficar tranquilo. Vou trazer um vídeo pra esclarecer algumas dúvidas da galera, e também pra você não ter retenção de tela nesse aparelho. Mas é na mesma versão, a minha da tela te ama, então pode ser que venha, tenha retenção de tela ou não. Então a gente pode ficar meio, realmente meio receoso sobre isso aí, mas acho que não vai ter problema com isso não, tranquilo? O Gusta perguntou, tem suporte a carregador sem fio? Cara, eu acho que não, como é um aparelho intermediário, eu não testei um carregador ainda sem fio nele, mas acho que não, acho que não vai ter suporte por ser um aparelho intermediário. Mas quando você comprar, pode testar aí, você vem aqui e fala pra gente que aí vai ficar bem surpreso. Eu vou tentar ver se eu encontro algum carregador sem fio, pra gente trazer algum vídeo sobre isso, tranquilo? Lucas Gabriel perguntou, Redmi Note 8 Pro, tem um processador muito superior ao Redmi Note 8? Gusta, salve pra tu, Luiz Gabriel também. Cara, eu acho que sim, ele tem um processador superior ao Redmi Note 8, com certeza. Pra quem quer jogar principalmente Redmi Note 8 Pro, é melhor, todo mundo já sabe que é melhor. É um processador MediaTek? É, ele não vai ter suporte tanto sem a Gcam, pode ser que esquente mais do que o Snapdragon? Snapdragon? Sim, pode ser que esquente, mas ele é realmente o processador mais forte, é melhor pra games. Então quem tá em dúvida pra jogar entre o Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro, pode ir de Redmi Note 8 Pro, sem dúvidas, que é um aparelho gamer barato, praticamente é um R$ 1.400, R$ 1.500, e é um preço bacana. Vou deixar o link do Redmi Note 8 Pro aqui também, na descrição pra você comprar, e do Redmi Note 8 também, tranquilo? Links confiáveis da Amazon. Vamos prosseguir aqui, que são muitas perguntas. Tranquilo? Redmi Note 8, consegue rodar todos os jogos? Sim, mano, vai conseguir rodar todos os jogos. Eu já tinha respondido essa pergunta aqui, também é do Lucas Gabriel. Então, sim, Lucas Gabriel, vai conseguir rodar os jogos tranquilamente, mas recomendado o Redmi Note 8 Pro. Tranquilo? Sobre Signo. Sobre Signo, perguntou. Começa a travar depois de algum tempo, conforme as utilizações de meses e muita instalação de alguns aplicativos? Por enquanto, já instalei vários aplicativos, o meu tá rodando tranquilamente, tranquilo? O áudio baixo do WhatsApp tem como resolver? Jéssica Cristiane perguntou. Eu acho que sim, tem como resolver com algumas atualizações. O meu não saiu o áudio baixo no WhatsApp, então não sei porque algumas pessoas têm esse tipo de problema, mas eu acho que tem como resolver com algumas atualizações. Tranquilo? Mano, o meu Redmi Note 8 tá travando no padrão e não tenho nada nele. Como faço pra resolver? Quem perguntou foi o TWO333, salve pra ele, mano. Ele tá falando aqui do Free Fire. Eu acho que tem como resolver sim, mano. São algumas atualizações. E também, se você tá travando mais, baixa o Game Turbo do Pocophone F1 que eu trouxe aqui no canal, mano. Então, tamo junto é nóis e vai resolver demais. Tranquilo? Tio Godzilla, traz vídeo ensinando gravar áudio do Squad no Free Fire e no Redmi Note 8? Mano, eu acho que eu vou trazer porque muita gente tem dúvidas sobre isso, como gravar o seu áudio e o áudio da galera no Free Fire. Tranquilo? Então, tamo junto é nóis. Beleza? A Atila HD Gameplay se perguntou onde eu compro essas pulseiras aqui da Mi Band. Não é relacionada ao Redmi Note 8, mas eu vou responder pra ele. Eu compro na FitBand Brasil, já tem um vídeo no canal sobre isso. Tem até aqui do Homem de Ferro. Então, vai lá que você vai interessar demais. Beleza? O Legzin perguntou. Salve pra tu, Legzin. Redmi Note 8 já recebeu a atualização do Auto FPS no Free Fire? Ainda não, mano. Já testei aqui e ainda não recebeu. Tranquilo? Mas eu acho que possivelmente vai receber com o decorrer do tempo. Tranquilo? Lucas Souza perguntou. Indica uma loja pra importar. No caso, eu importar o Redmi Note 8. Acho que o AliExpress, Gearbest, são todas as lojas boas pra importar. Porém, eu acho que essa questão de importação, mano, com a questão da taxação, ainda fica meio complicado pra galera importar, entendeu? Então, assim, eu não tô importando tanto também por conta dessa taxa aí. Mas eu vou trazer um vídeo depois de alguns aparelhos, se eu importar algum futuramente. Tranquilo? Então, tamo junto é nóis. Beleza? Vamos ver aqui... Pedro Silva perguntou. Ele dá problema com alguma frequência? Mano, qual frequência ele não tem? O meu... Por exemplo, o meu aparelho tá aqui, tá com 3 meses de utilização praticamente e tá de boas. Eu não tive nenhum problema com ele. É um aparelho muito bom. Gostei demais dele. Luiz Fernando. Muita gente tá perguntando sobre Free Fire. Rapaziada, gosta, hein? A bateria dele dura um dia jogando Free Fire? Dura bastante. Jogando Free Fire dura bastante mesmo, mas não vai durar um dia 24 horas. Mais ou menos 8, 6 horas, dependendo da qualidade que você deixar o jogo. Tranquilo? Maxwell Almeida perguntou. Fala que o Google Assistente não tá funcionando no Red Note 8. Que no caso é aquela função OK Google. Eu vou trazer, mano, depois uma... Como é que se diz? Um vídeo tentando solucionar essa questão. Se eu conseguir solucionar, eu vou trazer aqui no canal. Porque a galera pediu demais. Tá falando demais que não tá funcionando. Então, pode ficar tranquilo que eu vou trazer, no caso, uma solução caso eu encontre. Tranquilo? Então, se inscreve no canal e já deixa o like aí. Que eu vou tentar trazer uma solução como é. Tranquilo? Já se Bru perguntou se é bom pra jogar Free Fire, eu já respondi que sim. Então, salve, tamo junto, é nóis. Vamos perguntar aqui. Moleque Irônico perguntou. É um celular a longo prazo que realmente vale a pena? Cara, como eu falo pra muita gente que quer comprar o Red Note 8. É um celular belíssimo, é um celular bom, é um celular com boa durabilidade. Ele vai resistir bem ao tempo. Então, cara, se você tá querendo investir um celular até R$1.200,00, R$1.300,00, não tem concorrente. Esse aqui é o melhor celular pra você comprar nesse valor, nessa taxa, nessa sequestra. Tranquilo? Então, eu acho que sim. Eu tô olhando aqui pra câmera, mas eu vou olhar pra aqui pra... Tá olhando pra tela, então eu vou olhar pra câmera agora. Eu acho que sim, é um bom aparelho. Vocês vão conseguir ter ele perfeitamente aí no seu aparelho, certo? Osfita Louca perguntou. Ele é melhor que o Red Note 7? E em qual porcentagem, periodicamente? Então, ele tá perguntando qual é a porcentagem que eu dou pra um e pra outro. Como eu já testei o Red Note 7... Mano, assim, questão de melhor do que o Red Note 7, ele é melhor. Porém, eu acho que o Red Note 7... Vamos pôr o Red Note 7 com 98%. 97% e o Red Note 8 com 100%. Tranquilo? Então, questão de notas. Vamos pôr nota. Nota no Red Note 8, vamos pôr 9. E no Red Note 7, vamos pôr um 8. Ou 7. Então, assim, são aparelhos que, cara, estão na mesma faixa de preço praticamente. E se você tem o Red Note 7, não compensa trocar pelo Red Note 8. Agora, se você não tem nenhum dos dois, eu recomendo comprar o Red Note 8 porque é mais novo. Tem a questão das quatro câmeras aí, como vocês podem ver. Tem quatro câmeras, tem outras funções. Então, é melhor do que o Red Note 7. Ele é melhor em questão de um, dois pontos aí a mais. Tranquilo? Guilherme TV perguntou... Tem assistência técnica em São Paulo? Cara, eu não sou de São Paulo, mas eu acredito que sim. Já tem a galera na Santa Infigênia. Acho que é assim que se fala. Galera que são alguns youtubers que falam que tem muito nessas questões aí. Em São Paulo, nessa região aí, a galera já mexe muito com o Xiaomi lá. Então, acho que sim. Tem assistência. Pelo menos no mercado livre já vem de tela do Red Note 8, Red Note 7. Então, pode ficar tranquilo. Tá bom? Esdras Lucena perguntou... O 4G, como está? Está funcionando normal na versão no seu Red Note 7? Mesmo que você tenha a versão B28? Mano, o meu 4G funciona normalmente. Tá tranquilo. Não tive problemas em questão de conheça lá aqui. Tá bom? Então... Vamos ver aqui. Gabriel Santos perguntou... Sabe quando sairá uma nova atualização da MIUI para corrigir a bateria? Como faço para melhorar a duração de bateria? Mano, eu vou trazer um vídeo para melhorar a duração de bateria do Red Note 8. Eu não sei quando vai ser uma nova atualização, mas... Fica de olho no canal que logo mais vai ter atualizações aí quando sair novas atualizações da MIUI. Tranquilo? A bateria realmente está um pouco... Descarregando um pouco mais rápido. Questão da MIUI 10. Mas é questão mesmo de atualizações e alguns mais na frente aí. Vai ser corrigido essa questão aí. Certo? DDD Games e Tutoriais perguntou... É melhor investir nele ou em um top de linha? Mano, depende da quantidade de dinheiro que você tem para gastar. É o que eu falo. Se você tem dinheiro para pegar um top de linha, mano... Investe no top de linha porque já está falando. Top de linha. Ele vai demorar mais tempo a se desgastar. Vai durar mais tempo. Realmente quer um aparelho top de linha. Um aparelho mais caro. Então ele dura mais. Mas se você só tem R$1.200, mano... Vou nem dizer. Vou nem dizer. Vale sim a pena. Beleza? Você acha com o lançamento de sucessores o preço do Red Note 8 vai cair? De Lidia Melo perguntou... Eu acho que sim. Acho que com o lançamento de outros superiores que nem o Red Note 7. O Red Note 7 estava em R$1.200. Assim que lançou o Red Note 8, automaticamente o preço dele caiu. Então sim, acho que vai cair o preço do Red Note 8. Tranquilo? Jonathan Trindade perguntou... O teclado está dando umas travadas. Parece que a palavra volta. Escreve no WhatsApp. O que pode ser? Mano, pode ser só alguns bugs mesmo no teclado. Então vai lá, atualiza o teclado que já vai corrigir esses bugs aí. Certo? Bianca Emo perguntou... Com alguns meses de uso, essa película de vidro traseira, ela esquenta muito? Eu não estou usando película de vidro traseira, mas o aparelho não esquenta. A questão de esquentamento não esquenta. Pode ficar tranquilo. Eden Nascimento perguntou... Manda o link de uma capa para o Red Note 8, um anti-impacto. Vou tentar achar algum link. Se eu encontrar algum link, mano, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês terem capinhas bacanas aí para o Red Note 8. Certo? Sobre a bateria. Charles Dias perguntou... Será que é uma boa opção para 2020? Eu acho que sim. Um aparelho com 4.000 mAh de bateria. Tem um processador muito bom, que é o Snapdragon 665. 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento interno. Então, eu acho que sim, é um bom aparelho aí para 2020. Tranquilo? Vale a pena atualizar para a MIUI 11? Ou melhor, não. Aquino, salve Aquino, tamo junto. Eu acho que sim, dependendo dos recursos que você vai querer. Mas se você só priorizar sem a bateria, fica na MIUI 10 ainda. Espera sair uma nova atualização da MIUI. Certo? O modo sombra no FF ainda não vem nele. Por quê? Michel Feira perguntou... Mano, é porque o processador é um processador novo, entre aspas, novo. Então, a galera ainda não atualizou. Mas eu acho que logo mais vai atualizar. Certo? Tony FF perguntou se ele tem um gravador de tela próprio. Sim, ele tem um gravador de tela próprio sobre ele. Então, cara, muito bom mesmo. Ele é bom para jogos, Matheus Barbosa perguntou. Já respondeu milhões de vezes, mas é um aparelho demais. É bom para jogos. É muito lindo. Arthur Pedro falou assim, ele é muito lindo esse aparelho. É um dos aparelhos mais belos que eu testei em 2019. Vocês podem ver aí o branco, principalmente. É lindo demais. Certo? Regno Luiz Gabriel perguntou. Essa pergunta teve no primeiro vídeo. Ele perguntou se roda Fortnite. Mano, no Fortnite, no servidor brasileiro, ele não vai conseguir rodar. Então, não tem como rodar. E minha pergunta é sobre o GameTube do Pocophone. Ele quer saber sobre o GameTube do Pocophone. Se funciona aqui no aparelho do Regno T8. Sim, funciona. Então, tamo junto é nóis. E, galera, já respondi quase todas as perguntas. Acho que a maioria das perguntas foram respondidas. Teve algumas perguntas que foram duplicadas. Então, se você tem alguma outra pergunta, eu vou criar outro post para responder outras perguntas. Esse foi o vídeo, galera, respondendo perguntas do Regno T8. Se você for novo, mano, seja super bem-vindo. Se você sempre acompanha o canal, mano, tamo junto é nóis. Deixa o like. Inscreva-se. E, galera, aqui está o Regno T7. E esse foi um vídeo aqui de respondendo perguntas aqui sobre esse aparelho. Tamo junto é nóis. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.